Salve, salve galera do YouTube, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, quem falou com vocês é o Brogs Rapaziada, mano, e hoje a gente vai pintar o nosso Volante H Shifter de preto, mano Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo Obrigada, mano, já comecei a pintar um pouco aqui com a tinta de... Com essas tintas normais assim mesmo, porque as que, tipo, spray vai deixar um cheiro muito ruim no negócio, mano Então... e essa tinta pega bem mais melhor do que spray Então vamos pintar com essa, galera Deixar o tripé aqui, gravando Mano, vocês viram aí, a gente acabou de pintar o Volante Mano, acabei não, porque as que tem umas partes aqui que tá... Que tem que passar uma segunda mão de tinta pra ficar bem mais melhor Rapaziada, mano, olha como ficou, vou mostrar ele pra vocês, beleza? É, foi um vídeozinho bem curtinho, por causa que eu nunca queria deixar esse vídeo tão grande, entendeu? Por causa que já tinha o começo do vídeo, o meio do vídeo, que era pintando o Volante, ia ficar muito grande Por causa desse meio aí, daí eu cortei várias partes assim e ficou um vídeozinho bem curtinho Mas, mano, agora eu vou tá mostrando pra vocês como é que esse Volante ficou, tá, ok? Mano, tá aqui, mano, olha como o nosso Volante ficou, velho Ficou bem mais grosso aqui, ó, mais gordinho Bem mais da hora pra vocês jogarem, velho Ficou preto E falta a parte de trás pra eu me pintar E aqui de trás também, pessoal Mas olha como ficou Ficou bem mais da hora, rapaziada Mano, comenta aí o que vocês acharam desse Volante, mano Porque as que, tipo, ficou bem mais da hora, pintado assim Eu vou tá terminando ela e passar uma segunda mão de tinta pra ficar bem mais melhor ainda, beleza? Mano, então esse aqui foi o vídeo, beleza? Olha que da hora esse Volante, cara Preciso um driftão aqui, né? Rapaziada, mano, então esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano, já sabe, se vocês gostaram, deixa muito like aí Galera, lembrando, foi um videozinho bem curto pra mim mostrar pra vocês como é que esse Volante ficou Ficou bem mais zica, olha Que da hora isso aqui, né? Rapaziada, mano, então esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E falou, até o próximo vídeo, fui!